E a Prefeitura de Arassatuba abriu uma licitação para ampliar o aterro sanitário que já está com a capacidade esgotada. A licença para operar no local venceu em abril deste ano, mas a CETESB renovou o prazo até o dia 31 de julho. A obra que já foi autorizada pela CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo terá um investimento de 796 mil reais recursos do próprio município. Atualmente o aterro de Arassatuba comporta três células que já estão sobrecarregadas. Com a ampliação, a capacidade de despejo do lixo deve aumentar em 110 mil metros cúbicos, que é esse local que a gente está vendo aqui. E assim prolongar também a vida útil do aterro em mais um ano e meio. Nós estamos falando coisa de um milhão de reais, que se nós conseguirmos prolongar a vida útil dessa célula, todo mundo ganha. Aquela separação primeira, primária, que seria separar o úmido do seco, o orgânico do inorgânico. Então nós vamos começar fazendo esse trabalho, juntamente com a associação dos catadores de papéis, do pessoal da Crepon, e com a Coopera Arassá. Eles serão parceiros nessa ação que nós vamos estar desenvolvendo ao longo do segundo semestre e os próximos anos. De tal forma que essa quarta célula deverá ter uma duração maior do que está previsto, que seria um ano e meio. No município, a coleta seletiva atinge só uma pequena porcentagem da população. Na casa da dona Santina, por exemplo, na zona norte de Arassatuba, a coleta passa somente duas vezes por mês. Se eles passassem pelo menos uma vez por semana, eu acho que a população colaboraria mais, né? E para evitar que mais materiais que valem dinheiro possam parar no lixo comum, ela já adotou uma rotina consciente dentro de casa. A casquinha do ovo, a borra de café, tudo você aproveita? Tudo. A casca de banana, tudo. O que você faz com elas? O composto orgânico para ser usado nas minhas plantas. Eu não consigo colocar no lixo normal. Então, a primeira coisa que você pensa é assim, puxa, não está sendo condizente com os meus princípios, né? De colocar no lixo comum. Então, por isso eu faço isso. Nós tentamos falar com a empresa responsável pela coleta seletiva na cidade para saber por que essa coleta é feita apenas duas vezes ao mês, mas não tivemos retorno. Música